que cantaram aqui, que maravilha de projeto, Magali, parabéns, eu fico muito feliz de participar, eu e o meu parceiro Luiz Flávio Alcôfra, da Quinta Sul. Bom, eu não podia deixar num projeto desse, não vou falar muito porque tem tempo, eu não podia deixar de cantar as minhas canções, eu sou mais, meu trabalho é mais de intérprete, mas também dou as minhas canetadas, então vamos lá. Tava tudo calmo no calor do meu ninho, quando de repente, pá! Uma paixão feita o que sonha de escorpião, ferrou o meu peito numa madrugada. Tava de bobeira no meu canto sozinho, quando de repente, pá! Essa paixão feita o roda, o moinho me deixou, que nem passarinho de asa quebrada. Tava voando por aí, cantando por aí, de repente, pá! O amor de novo na calada da noite me deixou no vazio. Também me esborrachei no chão, de novo. Tava de bobeira no meu canto sozinho, na imensidão. Tava tudo calmo no calor do meu ninho, quando de repente, pá! O rapaz não feita o que sonha de escorpião, ferrou o meu peito numa madrugada. Tava de bobeira no meu canto sozinho, quando de repente, pá! Essa paixão feita o que sonha de escorpião, me deixou, que nem passarinho de asa quebrada. Eu tava voando por aí, cantando por aí, e de repente, pá! O amor de novo na calada da noite me deixou no vazio. Tomei, me esborrachei no chão, de novo. Mas de repente, pá! Saiu do tombo, retombo, plano de voo. Meu canto sozinho, na imensidão. Saiu do tombo, retombo, plano de voo. Meu canto sozinho, na imensidão. Mas de repente, pá! Saio do tombo, retombo, plano de voo. Meu canto sozinho, na imensidão. Todo mundo! De repente, pá!